Atenção, atenção Brasil para esta informação sobre o caso da menina Ana Sofia. Uma bomba nesse momento, uma revelação bombástica. Olha só gente, para você que me acompanha agora neste momento e almeja saber informações sobre o caso da menina Ana Sofia, quero convidá-los a estar aqui conosco todos os dias. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que é muito importante para você receber mais conteúdos como este aqui, tá bom? Firma aí o teu like que dá trabalho colher informações. Uma bomba nesse momento no caso da menina Ana Sofia, após aí o desaparecimento do Tiago, o principal suspeito e investigado também, surge agora uma nova informação. Neste momento, acabou de sair esta informação. Neste momento, a mãe da menina Sofia e a irmã da Sofia foram intimadas para comparecer à delegacia. Isso mesmo. Neste momento, elas estão indo para a delegacia. Alguma coisa aconteceu que o delegado mandou chamar a mãe da menina Sofia e também a irmã da Sofia para prestarem depoimentos. Informações agora direto da Parraíba. Informações que chegaram agora até nós. O que será que está acontecendo neste momento com a mãe da Ana Sofia e também a sua irmãzinha? Pois o delegado convocou com urgência para comparecer à delegacia. Talvez o delegado já tenha aí descoberto algo muito importante neste caso, hein, gente? Talvez o delegado tenha aí descoberto algo de extrema importância, pois ele acabou de chamar para a delegacia a mãe de Sofia. Vamos aguardar agora mais informações sobre o caso. Vamos aguardar do que se trata esta convocação, esta intimação para o comparecimento de mãe e filha no caso de Ana Sofia. A qualquer momento, voltaremos com mais informações. Amém. 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 Amém.